Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que universidade descredenciada pelo MEC deve restituir mensalidades pagas por aluna caso não viabilize a obtenção do diploma. Uma estudante entrou na justiça solicitando a restituição dos valores pagos à universidade, além de indenização por danos morais, pois a instituição foi descredenciada e isso a impediu de prosseguir no curso e obter o diploma. O juízo de primeiro grau extinguiu o processo quanto aos danos morais e negou a devolução das mensalidades. O entendimento foi que a aluna frequentou as aulas pagas e que poderia ter concluído o curso em outra instituição. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a sentença apenas para reconhecer os danos morais. A estudante, então, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. A relatora do caso na terceira turma foi a ministra Nancy Andrigui. Ela apontou que, de acordo com as provas do processo, a universidade descredenciada não providenciou a transferência da estudante para outra instituição, nem comprovou que ela obteve efetivo aproveitamento das matérias. A magistrada destacou ainda que o objetivo final do aluno de curso superior é a obtenção do diploma. Logo, se a instituição não oferecer meios para satisfação desse interesse, estará caracterizado o inadimplemento total do contrato. Dessa forma, a universidade deve restituir à aluna os valores das mensalidades pagas.